Olá internautas do Portal, estou aqui de volta para gravar mais um episódio do Webterra Podcast. Recebo Paulinho Guará, novo técnico do Norte Esporte Clube, vai disputar o módulo 2 que já está batendo na porta. Mas antes, vamos assistir a um vídeo da Prefeitura de Montes Claros. Não dê asas ao mosquito. A dengue já é um problema em todo o país. Vamos evitar a proliferação do mosquito em nossa cidade. Mantenha seu quintal limpo, verifique a caixa d'água, calhas e os vasos de plantas regularmente. Mais de 80% do foco está dentro de casa. Não dê asas ao mosquito. Proteja a sua família. Prefeitura de Montes Claros. Estamos de volta. Como eu disse, recebo aqui Paulinho Guará, técnico do Norte Esporte Clube. Um desafio pela frente para a disputa do módulo 2. Uma competição que você conhece bastante. Mas antes, a gente vai começar falando sobre Paulinho Guará enquanto jogador. Conta um pouquinho da sua história para o pessoal de Montes Claros te conhecer melhor. Prazer estar participando desse podcast. A gente poder falar um pouquinho da minha trajetória, desse novo desafio na minha carreira aqui no Norte. O Paulinho foi um atleta profissional. Tive uma passagem pelo Atlético de Base. Praticamente seis anos dentro do Clube Atlético Mineiro, onde eu fui formado. Tive a oportunidade de ser campeão mineiro, ser artilheiro das competições. Estava em São Paulo. E depois, nesse meio aí, eu tive alguns empréstimos para clubes do interior. Berlândia, fomos campeão do módulo 2. Guararim de Vinópolis, Valério. E aí, depois eu tive uma oportunidade de sair do Brasil. Fiquei praticamente dez anos fora. Futebol sueco, futebol coreano, português. Eu acho que onde me deu uma estrutura, tanto familiar quanto profissional. É uma cultura onde hoje eu trago para o meu trabalho como treinador. Onde a disciplina, o profissionalismo. Você está bem centrado naquilo que você precisa fazer. Então, como atleta, aprendi muito isso fora. Trouxe muito isso para mim nos dias de hoje. Então, assim, graças a Deus, tive uma carreira vitoriosa como jogador. Onde disputei vários campeonatos. Passei em vários clubes. Eu falo isso muito hoje, quando eu trabalho com os atletas mais jovens. Eu aprendi algo que no futebol você tem que aproveitar as oportunidades. Então, quando eu saí do Brasil, que eu tive uma oportunidade fora. Eu praticamente falei daqui, eu não volto mais, é a minha chance. E eu aprendi que a gente tem que passar em clubes e fazer história. Onde você for, você tem que fazer a diferença. Então, graças a Deus, tenho um nome como atleta lá fora do Brasil. Aqui também no Brasil. Então, isso para mim é gratificante, porque é uma carreira que às vezes é muito rápida. E o futebol a gente tem que construir. Na nossa vida a gente tem que construir. Então, eu consegui construir uma carreira sólida. Que hoje eu posso olhar para trás e saber que todo sacrifício, tudo que eu passei, valeu a pena. De poder ter um nome em outros lugares. Então, assim, isso para a gente é importante. Então, o Paulinho tem mais essa trajetória como jogador. Parei praticamente com 37 anos. Então, assim, tinha uma carreira bem longa. Um cara que sempre se cuidava, treinava muito. Graças a Deus, eu tive muito problema de lesão. Então, assim, e aí... Isso muito em função do seu cuidado também, né? No preparo físico. Exatamente, né? Eu acho que o atleta, né? Ele sabe que o corpo dele vai dar o retorno, né? Se eu não cuidar do meu corpo, porque o atleta hoje ele precisa do corpo, da mente, né? Precisa estar com a saúde mental boa, precisa estar com o corpo físico bem. Porque é ele que vai te trazer resultado, né? Então, isso eu sempre tive essa consciência, né? Sempre aproveitei os momentos, né? E eu acho que isso foi muito um fator positivo para eu poder ter chegado em outros países, né? E ter permanecido 10 anos fora. Então, acho que isso aí é só um crédito devido à minha entrega e ao meu querer. Você falou sobre as suas passagens aí no Velho Continente. Quais delas você acha mais que te... Falando, estou mudando do Brasil, estou saindo do Brasil, estou indo para a Suécia, por exemplo. O que você viu de diferente entre o futebol brasileiro, o futebol sueco, a forma de jogar? Então, assim... Na verdade, eu saí com 21 anos, né? Para 22. Então, você chega em outro país, outra cultura, né? Eu acho que algo que é importante, né? Que eu fui com muita convicção que aquela seria a minha última oportunidade, né? Porque você começa a ser emprestado aqui do Atlético para o time do interior. Às vezes, não tem uma oportunidade de volta. Então, quando surgiu essa oportunidade, eu não... Pensou duas vezes. Pensei duas vezes e outra coisa. Eu não vi as dificuldades como um empecilho. Sabia que era uma cultura, o tempo frio, né? Neve. Mas a minha vontade de vencer e a minha oportunidade era única, eu tive que superar tudo, né? Então, às vezes, algo que eu falei lá atrás, em vez do país adaptar ao Paulinho, eu adaptei ao país. Então, assim, modo de treinamento, metodologia, a questão da disciplina, a questão do conceito, da cultura. A estrutura também, né? Que o clube oferece. Exatamente. Então, assim, eu peguei, assim, treinadores também que me ajudaram nesse processo, né? Eu sou muito grato ao treinador, um treinador sueco, chamo o Eric Hamler. Ele foi até treinador da seleção logo um tempo depois, né? Um cara que me incluiu dentro do processo. Eu e o Afonso, né? Que fomos nós dois juntos. Fazia o café da manhã, preparava para a gente poder sentir bem, poder performar. Então, assim, são coisas que somaram. Você falou sobre a sua trajetória, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua participação ali, nos primeiros passos no futebol. Você tem, com certeza, um ídolo no esporte, no futebol, que é o seu pai, o Guará, que foi campeão brasileiro de 1971. Eu queria que você falasse desses seus primeiros passos e também da referência do seu pai enquanto jogador. Então, eu falo que a responsabilidade era muito grande, né? Você ter um pai campeão brasileiro dentro de casa, onde, confesso que desde criança, sempre gostei muito de futebol, né? Mas a vontade do meu pai que eu se tornasse um atleta, né? Assim, às vezes a cobrança até é exagerada, né? Então, assim, mas você ter uma pessoa, uma referência dentro de casa, né? Um pai, uma mãe que te dá o suporte, que às vezes você tem um berço familiar, isso te ajuda, né? Porque você sair de uma casa, né? Para ir buscar um sonho, né? Então, eu conheci que o seu pai teve uma trajetória vitoriosa, né? Ter uma trajetória de título nacional, né? Um cara que sempre apoiava, um cara sempre que estava ali comigo, do meu lado, me ajudando, né? Então, assim, isso foi importante, né? Ele me mostrar o que um atleta precisava, né? Então, e hoje eu estou vivendo isso, né? Eu tenho três filhos, né? Três filhos homens que querem seguir o mesmo caminho. A cobrança, hoje, ela é diferente. Eu não cobro dos meus filhos o que o meu pai me cobrava em termos de ser atleta, né? Deixo eles à vontade para escolher, né? A gente sabe, né? Eu convivo nesse meio de futebol. Já tenho praticamente, desde 96, vai fazer quase 30 anos, 28 anos que eu estou nesse meio de futebol como atleta. Já participei, já fui treinador de escolinhas, né? Já comecei o meu processo, né? Após carreira com crianças e tudo. Então, eu sei, às vezes, existe uma cobrança muito exagerada dos meus pais, né? Que acaba gerando uma carga em cima das crianças, né? De, ah, tem que ser, né? Então, isso a gente sabe que pode ser prejudicial. Mas eu, graças a Deus, meu pai teve esse equilíbrio, né? Minha mãe também ajudava muito em termos disso, né? E aí, os meus primeiros passos aí, ele me deu essa oportunidade também de ter me levado no Atlético para fazer uma avaliação, né? Então, acho que é muito importante. E aí, você, como você disse, né? Chegou ali no limite, já não dava mais para jogar. Você já foi partindo para essa questão de ser treinador de futebol. Como foi para você essa mudança, sair de jogador para treinador? Então, minha história como treinador, ela é muito interessante, né? Eu acho que a minha vida em termos do futebol, ela é muito interessante. Falo assim que as oportunidades que a gente tem na nossa vida, ela, às vezes, é oportunidade única da maneira que a gente vai lidar com ela, né? Eu, como treinador, eu parei de jogar em 2017, né? Em 2017, eu estava no Sampaio Correia, ele estava voltando para o Brasil. E aí, aquela transição é um momento mais difícil. O corpo quer, a mente não quer, às vezes a mente quer, o corpo não aguenta, né? Mas eu ainda teria condições de dar continuidade, né? Tinha lenha para queimar ainda, né? Mas aí, eu já falei, ah, não. Minha esposa engravidou do meu terceiro filho, eu dei de casa. Então, eu estava naquela transição, agora eu vou parar, né? E aí, eu estava com um projeto, né, num clube na minha cidade, né, Escolinha e Sub-15, 17 de base, né? E quando eu vim para a prefeitura de Sete Lagoas, né? Eu estava trabalhando na prefeitura com o projeto de Escolinhas também. E nesse termo, o Democrata de Sete Lagoas, né, da minha cidade, ele estava disputando o módulo 2, né? E aí, o presidente deu uma largada, né, no clube, o clube ia fechar as portas. Aí, o prefeito da cidade falou, não, vou pegar para não fechar as portas. Eu estava indo no meio da competição. Nesse meio, eu comecei, ele pediu para me acompanhar, ele queria que eu jogasse, mas só que naquela época, o módulo 2 tinha a questão de sete jogadores só a segunda idade e tal. Eu explicava, não, já parei, não aguento jogar mais, não tem como eu jogar, porque já tem sete jogadores. E nesse caminhar aí, eu acompanhava o dia a dia e tal, muito próximo. O time estava muito mal, tinha feito cinco jogos, um ponto, já estava todo mundo dando como rebaixado. Situação difícil financeira, né, de estrutura. E um dia, eu estava em casa, né, estava em casa, e aí o Democrata jogou, foi jogar um jogo fora, perdeu de seis a um, contra o Guarani de Vinópolis, se eu não me engano. E após esse jogo, eles demitiram o treinador, demitiram o treinador. E eu estava em casa, dez horas da noite me ligaram. Ah, Paulinho, tem como você vir aqui, a gente está em uma reunião e tudo. E era bem próximo, né, lá da minha casa. Eu fui, e aí eles, ah, nós estamos aqui reunidos, e tem vários nomes, mas ninguém quer assumir e tal. E lembrando do seu nome. Aí a gente quer saber se você tem, quer, né, quer assumir essa bronca. Eu falei, não, assumo. Aí eles assustaram, eu falei, assumo, bora. E aí foi a minha oportunidade, eu peguei um clube praticamente rebaixado, né. Eu lembro que minha mãe falou, você está maluco, você vai queimar sua história e tal. Eu falei, mãe, as grandes oportunidades acontecem nos momentos mais difíceis, né. Então, assim, e graças a Deus foi ali, começou a minha trajetória, né, como treinador. Eu consegui, em seis jogos, ganhar cinco. Tiremos o time do rebaixamento e quase classificamos ainda. E aí começou a minha trajetória como treinador, né. E aí, em 2019, foi aí algo que, aquela questão, né. Eu ainda treinava com os atletas, porque ainda o atleta estava ali, né. Então, você está naquela transição, ainda estava naquela questão, vai ser treinador, não vai ser. Então, estava me preparando ainda para ver se era isso que eu estava, que eu queria, né. Em 2019, como o clube ainda estava na situação difícil, aí o presidente tinha voltado, aí eu falei, não vou assumir novamente. E aí, mas sempre ajudando, sempre estando próximo e tudo, né. E resumindo. Acabei assinando como jogador, porque o time estava com situação financeira difícil. Eu estava trabalhando na prefeitura, depois do meu expediente eu ia treinar e tal. E no decorrer, o time estava mal, acabei assumindo novamente. Tinha que assumir novamente como treinador. Porque eu meio que falei, ah, não quero jogar, já parei. E o time mal, demitiram o treinador novamente. E aí, o jogador não assume. Assumi novamente. Porque alguns ficaram da passada, continuaram. Exatamente. Então, assim, e aí aconteceu um fato, história da minha carreira, né, que foi, assim, foi notícia, né, em todo o Brasil. Que o time nosso estava, como eu estava inscrito, né, a gente ia jogar um jogo contra o Ipatinga em casa e aí o jogo, quem perdesse caía. E aí eu estava no banco como treinador, mas eu estava assinado na súmula como jogador também. E eu ficava com uma calça, né, um short por baixo, meião, uma chuteira e a camisa ficava no banco. Prontidão. Prontidão. E aí, no decorrer do jogo, acabou o primeiro tempo, 0x0, jogo muito ruim. Aí a torcida começou a gritar meu nome, para mim entrar. Eu falei, não, calma e tal. Aí com 25 minutos, 30 minutos do segundo tempo, 0x0, 0x0, aí eu entrei. Entrei e em pouco tempo dei, tive dois lanches, umas duas cabeçadas na trave e deu o passe para o Rafinha fazer o gol da vitória, né, o jogo que a gente livrou do rebaixamento. Aí isso aí repercutiu, o treinador entra e salva o clube do rebaixamento. E ainda eu estava nessa transição ainda, né. Aí o 2020, eu acho que foi, assim, um divisor, né, onde a gente começou a estruturar o clube, né, começamos a estruturar o clube. Colocar nos trilhos. Exatamente, o clube começou a sanar as dívidas, né, financeiras, as questões de contratos ativos do clube. E aí a gente começou a organizar isso, conseguimos fazer uma campanha de manter novamente. E aí 2021, né, se eu não me engano, a pandemia, foi 2020, 21, né, isso? Isso, a pandemia 20, 21, teve esse momento difícil. E aí em 22 eu falei, agora é a minha hora. Agora eu já fiz muito pelo clube, né, já consegui estruturar, organizar junto com a diretoria e o presidente. Aí eu falei com o presidente e o diretor, agora eu preciso que vocês me ajudem. A gente precisa agora elevar o nível de futebol, porque a questão financeira do clube, estrutural, a gente conseguiu organizar, agora a gente precisa alavancar o futebol. Foi aí o ano que eu coloquei dois objetivos, né, de fazer a licença da CBF, a licença da CBF, e ter um acesso, né. Então foi um ano, assim, que foi o meu divisor de águas, onde eu consegui fazer a licença, consegui subir. Aí eu falei, ah, não, agora começa a minha trajetória, né. Então, assim, e aí graças a Deus, né, tive, fiquei seis anos democrata, conseguimos fazer um bom trabalho. Chegou um tempo que tive que agora, é, seguir, né. Então, depois tive uma passagem nacional de Moraé, onde cheguei faltando quatro jogos, o time brigando para rebaixamento, consegui livrar o time, quase classificamos ainda. E logo em seguida fui para a Imorés, e tive uma passagem no Imorés, e depois, ano passado, né, tive mais um acesso com o Valério, né, onde o Valério, depois de muitos anos sem... Sem disputar. Sem estar disputando no Módulo 2, né, a gente conseguiu fazer um bom trabalho lá, levar o Valério para o Módulo 2. E aí surgiu a situação de estar vindo agora para o Norte, né. Muito feliz, né, pelo projeto, pela oportunidade. Tive outras situações de outros clubes, até do Módulo 2, mas pesou muito a questão familiar e a questão do projeto. Você falou sobre esse trabalho no Democrata, você que é de Sete Lagos, pesou você ser ali da região, ser da cidade, trabalhar, dedicar-se tanto o quanto você se dedicou a esse projeto? Sim, né, eu falo assim, que existem alguns tempos que são de muito valor, né, tempos de aprendizado. Eu acho que a partir do momento que o ser humano entende que na nossa vida existem processos, né, que você tem que passar por esse processo, não pode queimar a etapa, eu acho que isso facilita, né. Só eu e minha esposa, né, os meus filhos sabem o que eu passei, né, o que eu fiz por aquele clube, às vezes sem remuneração, às vezes... Paixão mesmo. É, porque gostava, sabe. E muitos que estiveram lá não tiveram coragem de fazer o que eu fiz, né, colocar a minha cara mesmo, né, dedicar 24 horas. Chegava 8 horas da manhã no clube, saia meia-noite, às vezes ficava dormindo dentro do clube, então, assim, e eu fico feliz, né, de saber que esse processo que eu tive lá, né, e às vezes você ser da cidade, você é muito criticado, né, as pessoas não reconhecem, né, as pessoas não reconhecem, mas quando você faz um trabalho, você deixa um legado, né, eu acho que, indiferente disso, e acho que foi uma faculdade no futebol pra mim, tudo que eu passei dentro do Democrata, como pessoa, como treinador, né, essa transição de jogador pra treinador, amadurecendo, tomando pancada, passando por dificuldade, então, assim, isso me facilita a minha trajetória pra outros clubes, né, então eu chego em outros clubes onde eu já tenho uma certa experiência de, como atleta, né, uma certa experiência por pouco tempo de carreira, né, praticamente aí, se a gente for pegar a minha carreira em termos de projeção mesmo, iniciei em 2021, então, assim, três anos de carreira, né, então já tem dois acessos, né, coisa que é raro na carreira de um treinador, né, então por pouco tempo de trabalho, você já conseguiu ter vários êxitos aí, então, assim, eu acho que por entendimento do processo, por tudo que eu consegui plantar, então a gente sabe que a trajetória, quando você faz lá embaixo, né, quando você consegue abraçar um projeto, você consegue dar o seu melhor, com certeza você vai colhendo os frutos. Com certeza, e você falou sobre os acessos, é muito difícil o Campeonato Mineiro, né, principalmente ali, a gente já sabe que é difícil, mas módulo 2, a segunda, a terceira divisão, é difícil de disputar, então, parabenizar mesmo aí pelo seu trabalho, que vai trazer agora pro Norte Esporte Clube, é a porta que a gente vai chegar, é o que a gente vai conversar sobre, como surgiu essa oportunidade de vir aqui pro Norte de Minas treinar o Norte Esporte Clube, que é um projeto novo também, que ali no primeiro ano já conseguiu o título da terceira onda, depois quase bateu na trava ali pra subir, perdão, pra Elite, como surgiu esse convite pra você? Então, é, logo após, né, o acesso lá contra o Valério, né, do Valério, fui pra casa, né, e aí, é, sou um cara que coloca minha vida muito diante de Deus também, oro, peço a Deus em muita direção, e já tive duas oportunidades de trabalhar no Norte, né, em 2022, né, quando subiu, né, e ano passado também, mas não concretizou e também não acho que não era o tempo, né, não era o tempo de vir pra cá. E eu acompanho muito, né, eu vejo o projeto, a seriedade, né, o treinador, né, eu tenho um plano de carreira, né, eu preciso, eu quero, eu sei onde eu quero chegar, né, eu sei os processos que eu tenho que passar. Então, assim, a gente trabalha no interior, né, vindo democrata em estrutura razoável, né, em termos de estrutura física, não tem um centro de treinamento, deslocamento pra treinar, não tem uma academia, né, então, os clubes do interior hoje têm essas dificuldades, né, Então, eu vejo com bons olhos, né, já acompanhava, né, que o projeto do Norte, ele, ele, pra divisão que a gente tá, né, ele é muito além, né, ele tá muito acima, né, então, assim, as condições que vai me dar de trabalho, é algo que eu acompanhava, né, tive outras propostas, né, até financeiramente falando melhor, mas eu não olhei o lado financeiro, eu olhei o lado de projeto, projeção de carreira, né, e, na verdade, numa conversa, né, que eu tive com o Eugênio, né, o diretor, a gente começou a trocar uma ideia e tal, e ele tava procurando um treinador com perfil, né, que eu tenho, né, de trabalho, de jogo propositivo, um cara que gosta que o time tenha bola, né, e um treinador novo, com ideias boas, né, e a gente conversando, né, e aí surgiu a oportunidade, né, de eu estar encontrando com o Vitor, o presidente, lá em Belo Horizonte, onde a gente tinha conversado pelo telefone, e eu falei, não, vamos encontrar, pra você conhecer o meu perfil de pessoas também, acho que isso é importante. Acho que o olho no olho também é fácil. É, o olho no olho, né, pra saber se é isso mesmo que, né, pro seu projeto, que é um projeto muito ambicioso, e aí, graças a Deus, a gente foi feliz, né, a gente foi feliz de estar entrando, assim, nesse acerto, né, e, realmente, tudo que a gente conversou lá atrás está sendo verdadeiro, está sendo real, né, então, cheguei dia 8 de janeiro, então, aí, um projeto, um planejamento bem adiantado, né, e isso, pra mim, é bom. Facilita, né, o trabalho. Chego no clube que é um clube de gestão, né, de empresa, um clube empresa, queira ou não, eu estou ali vivendo um ambiente onde existe hierarquia, existe vários departamentos, então, é isso que eu vou encontrar no meu futuro, né, o futebol está caminhando pra esse lado, né, então, é onde a gente lida com pessoas, né, então, assim, o projeto me encantou, né, eu consegui estar vivendo isso hoje na minha carreira, mas numa trajetória, né, sei das minhas responsabilidades, sei que eu estou vindo pra um clube onde o treinador, eu falo muito isso, o treinador de visão de acesso, o trabalho dele é imediato, né, por mais que o projeto do Norte é médio e a longo prazo, eu vim aqui pra subir, né, então, não tem outra palavra, eu sei dessa responsabilidade, porque não adianta eu vir cá e falar, não, existe isso aqui, não, eu vim convicto com a minha cobrança em cima do Paulinho, por mais que o meu trabalho, o meu currículo hoje, ele é muito bom e tal, mas eu preciso ter resultado, e pra mim, eu sei disso, né, então, acho que a partir do momento que eu tenho essa consciência que existe a minha pressão do Paulinho, né, de vencedor, eu acho que o futebol é todo o tempo que você tem que estar mostrando pra você e pras pessoas, né, o seu trabalho, você tem que conquistar, né, o momento que eu estou hoje no meu processo, pra mim chegar onde eu quero chegar, eu tenho que ser vitorioso, então, eu vim com desafio, muito, com muita vontade, né, com muita ambição, assim, não somente o Paulinho, mas o todo, né, todo o processo, todo o staff, né, desde o presidente, né, desde o Vitor, que é a maior hierarquia nossa dentro do clube, que é o dono do clube, né, descendo, os funcionários, a diretoria, a comissão que está se formando, os atletas que a gente está, que estamos contratando, né, eu acho que tudo isso é, é importante, né, não adianta, o futebol, ele é muito detalhoso, né, então, existe vários detalhes, né, que a gente, no dia a dia, a gente tem que saber lidar, né, não é uma matemática exata, eu falo muito isso, a gente pode ter os melhores jogadores, os melhores, tudo, se a gente não tiver, é uma organização, se as coisas não caminhar, jogar com estratégia também, o ambiente, o ambiente positivo, né, alegria, pra trabalhar, tá feliz, né, então, assim, são tudo isso que o treinador tem que saber contornar, né, então, é isso aí, é só, é só ir muito a oração mesmo, pedindo Deus pra dar sabedoria, direção, você convive com pessoas, né, tomar de decisão, eu falo assim, a gente, às vezes, toma decisões que, às vezes, não vai ser bom pro outro, né, mas é bom pro geral, né, então, assim, é essa trajetória, é isso que a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, às vezes, eu sou um cara que tem um sentimento, uma pessoa que, às vezes, se prejudica pra não prejudicar o outro, né, então, é, são processos, assim, que a gente tá convivendo, eu sei que aqui não vai ser diferente, na hora que tiver que cobrar, a gente vai cobrar, na hora que tiver que abraçar, a gente vai abraçar, não, mas isso faz parte, então, quem tá nesse meio, eu falo, quem tá nesse meio, provavelmente o treinador hoje, o cara ser, o treinador, o cara tem que ser, tem que ter muita personalidade, não pode, é, absorver tudo que se fala, né, porque, no futebol, você perde mais do que ganha, você é mais criticado do que elogiado, então, se o cara não tiver essa estrutura, de escutar crítica, de saber que, mesmo ganhando, você não vai estar agradando, então, assim, é, esse é o processo, eu tô nesse meio, eu tenho que entender isso. você falou aí sobre críticas, mas, eu acredito que o torcedor do Norte, ele já tá vendo com bons olhos o seu trabalho, você falou que chegou aí, tudo de janeiro, já tá fazendo um planejamento, eu queria saber qual a expectativa pra esse contato, esse primeiro contato com a torcida, daqui a pouco a gente vai falar sobre a tabela do Campeonato Mineiro, que já saiu, já sabe qual é o primeiro adversário, e é em casa, eu queria que você falasse, o que você espera desse torcedor aí, que, com certeza já tá aprovando o seu trabalho. Na verdade, até, conversei com um amigo meu ontem, né, também é treinador, falei, não vejo a hora de ir pra campo, né, o treinador gosta do campo, gosta daquele ambiente, né, e eu vejo muito, assim, acompanho, né, o Norte já tem um tempo, a torcida, né, a torcida, ela é calorosa, ela joga junto, né, então, assim, eu falo muito isso, se tiver uma sinergia de fora pra dentro, de dentro pra fora, né, porque o futebol, ele é muito, ele oscila muito, tem momentos que, às vezes, o time não tá bem na partida, mas se a torcida tá jogando junto desde o início, o atleta reconhece isso, entendeu, o atleta, ele automaticamente, ele falou, não, eu preciso tirar mais de mim, porque eu tô vendo esse apoio lá fora, né, então, às vezes, essa é a, a gente jogando junto, né, a torcida, os atletas, né, a diretoria, então, proporcionando esse ambiente, essa sinergia positiva, né, de um ajudando o outro, porque eu falo assim, o Norte hoje, ele é a referência dentro de Montes Claros, né, é o que eu falava lá no Democrata, o Democrata numa situação melhor, né, hoje o Democrata na série D, né, um, por quê? por causa de um título que a gente teve em 2022, então, por exemplo, hoje o nome do Democrata, Sete de Agosto, tá sendo levado pra, de Minas, é a mesma coisa o Norte, o Norte já tem um, um certo, é, conhecimento, dentro de Minas Gerais, em alguns lugares, mas a partir do momento que, o Norte vai crescendo, a cidade de Montes Claros cresce, então assim, eu acho bacana, né, como tem o América, o vôlei, né, então assim, representantes, representando a cidade, em várias modalidades, Exatamente, eu acho que isso é bom, eu acho que, e a cidade, ela é carente disso, né, porque a gente sabe, Montes Claros, já tem o Ful Norte, né, que existe, mas eu tô falando, o futebol profissional, o povo de Montes Claros, então já sempre aqueceu, né, a cidade, então o torcedor hoje, ele quer um clube dentro, né, de Montes Claros, que vai aí pro cenário, né, então eu creio muito, acredito muito que chegou o nosso tempo, né, chegou o tempo do Norte e de Montes Claros ir pra elite do futebol mineiro, né, então assim, acho que todo esse planejamento, essa expectativa de estar encontrando o torcedor, né, os atletas estão chegando, né, a gente apresenta agora dia 11 de março, alguns atletas já começam a chegar, outros ainda em competição, então acredito que tudo que foi feito, todo o planejamento, tudo que foi direcionado, né, com muita, assim, estratégia, o diferencial que eu acho que tá acontecendo é o trabalho em conjunto do presidente, o diretor e o treinador, né, a gente trabalha em conjunto, a gente sabe que não existe, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, não, a gente trabalha, a gente coloca na mesa, é o melhor pro Norte, é o melhor pra todos, então vamos trazer, então a gente tem esse peso, né, então tem essa, esse debate, as vezes você não vai estar, o presidente não vai estar em concordância, o treinador não vai estar em concordância, mas a gente tem que colocar o Norte em cima, né, o projeto em si, em cima da mesa, então acho que isso tá sendo algo já positivo, né, porque as vezes existe aquela questão aí, eu quero que seja desse jeito, então erra, erra todo mundo, acerta, acerta todo mundo, não tem o eu, né, existe o nós, então assim, acho que isso, já traz uma certa confiança pro torcedor, já traz uma certa confiança pra quem tá em torno, né, os próprios funcionários, já sente que tá diferente, né, então acho que isso aí é positivo. Positivo, você falou sobre contratações, apresentação de ondas de massa, eu sei que você não pode falar ainda o nome dos jogadores, mas quais as características ali de atletas que vocês estão buscando, pra compor esse elenco do Norte? Então, o módulo 2 é um, é uma divisão muito difícil, né, existe, eu falo assim, o futebol hoje ele ficou muito competitivo, né, por mais que eu sou um treinador que gosto, que sou ofensivo, gosto de ter a bola, mas sem a bola a gente precisa ter, que tem que competir, suporte, exatamente. Então a gente tá buscando atletas de qualificação, atletas de, de, que estão jogando aí, estaduais, a 2 de São Paulo, atletas de muita qualificação técnica, tática, mas de perfil de atleta, né, a gente tá buscando isso, o cara que não é jogador, o cara é atleta, o que que é atleta? É o cara que vai, realmente, entender, pra ele performar, pra gente subir o Norte, ele precisa se cuidar, dentro e fora de campo, né, então assim, hoje a gente tem conseguido uma estrutura física, né, que o presidente conseguiu montar, né, dentro do centro de treinamento, um campo pra treinar, né, academia, né, de última geração aí, poucos clubes, até de primeira divisão não tem, né, onde eu consigo, com a minha metodologia, junto com a minha comissão, a gente colocar um protocolo, né, o que os clubes grandes hoje querem. O atleta hoje, ele não tem que chegar nove horas, trocar de roupa e ir pra campo, ele precisa chegar cedo, né, ele precisa alimentar, ele precisa passar na fisiologia, ele precisa passar na, a gente, né, a gente renoma ali de pré-treino, o cara passar na academia, tem o departamento da fisioterapia, né, tem a fisiologia ali, tem todo acompanhamento e nutrição, então acho que isso, né, a gente tá buscando, o atleta que entende isso, né, que tá acostumado com esse tipo de trabalho, né, então assim, eu acho que isso fortalece mais o projeto, porque eu falo, não é a divisão que vai, é, demonstrar quem eu sou, é aonde eu, o que eu faço, onde eu estou, né, então assim, eu quero colocar o meu trabalho, né, a minha metodologia, como se eu estivesse no Flamengo, estivesse no Corinthians, no São Paulo, né, então se você consegue implementar isso aqui, no módulo 2, num clube que te dá estrutura, quando você chegar no time grande, você sabe que, é, você já tá acostumado com esse tipo de trabalho, né, então até os perfis de profissionais que a gente tá trazendo pra trabalhar na comissão técnica, são pessoas que têm essa visão, essa metodologia, é algo que o Vitor gosta, né, um cara também que veio do esporte, né, ele já foi um atleta também, ele sabe que isso é importante pra performance do atleta, então, ele tem nos dado essas condições, né, de estar buscando atletas que têm esse perfil, né, que, que têm a qualificação, atletas bons, né, mas que entendem que tem que abraçar o projeto, não adianta o cara vir cá, porque às vezes, o Norte tem condições melhores financeiras, eu vou lá, não, o cara precisa estar de entrega, de alma, coração mesmo, né, com essa visão, jogar futebol, jogar futebol, de viver o clube, né, então, eu acho que isso é importante. Você falou sobre o CT, a projeção de quando o CT vai ser inaugurado, ainda tem um tempinho aí, ainda tem muita coisa pra, tem muita água pra rolar. Não, o CT tá bem adiantado, né, o CT tá muito adiantado, na verdade, é, já teve o plantio da grama, já tá agora na fase final, né, onde os últimos detalhes pra, pro campo ser entregue, né, academia também já tá praticamente toda pronta, tem alguns detalhes pra fazer ainda de acabamento, né, os aparelhais estão chegando, né, o departamento da fisioterapia também, já tá bem avançado também, acredito aí que a gente tá pra apresentar dia 11 de março, né, acredito que nessa data, muita coisa já vai estar praticamente pronta, eu acredito que no final de março, o CT tá totalmente assim, o que a gente precisa, né, lógico que tem muita coisa pra fazer, os outros campos, né, são projetos de seis campos, né, aí eu já não sei mais, eu não tenho detalhes, né, como vai ser, se vai ser mais, mas acredito que dois campos é o, é o planejado, o que tá planejado pra fazer, então acho tudo que aquilo que nos passaram, né, tá sendo feito e a gente vai conseguir usufruir, né, os alojamentos já estão prontos, né, os atletas já podem alojar, né, então a comissão também, então assim, muita coisa tá sendo feita, né, tudo aquilo que tá no, no planejamento, tá sendo executado, né, então a gente vai conseguir usufruir dessa estrutura básica, né, mas eu acredito que em todo, todo o CT mesmo, acredito que no meio do ano, acho que já tá totalmente, né, isso facilita o trabalho, demais, demais, a gente vai poder ter, né, essa questão do deslocamento é a pior coisa que tem, né, a gente sabe das dificuldades que teve aqui, deslocar pra treinar, deslocar pra academia, né, moradia, então assim, eu acho que isso a gente, é, traz algo positivo, até mesmo pro atleta vir pra cá hoje, né, pelos atletas que a gente tem conversado, a estrutura tá sendo a diferença, né, Você falou sobre atletas, ventila-se, alguns nomes aí, por exemplo, do Guilherme, que tá no Ceanorte, o Ceanorte até jogou ontem, quarta-feira com o Corinthians, eu não assisti o finalzinho do jogo, mas eu não sei se ele entrou, mas ele tava no banco. Ele entrou. Entrou. Ventila-se o nome dele, ventila-se o nome do Luan, que jogou no Atlético também, e tem até um, a gente abriu uma enquete no perfil do Instagram, lá no arroba webterra-underline, perguntou se o Camisa 10 vai ser um argentino, tem como falar isso, ou não pode soltar esse nome? O que o torcedor pode escutar do Paulo, e quanto a isso, o Camisa 10 vai ser de fato um argentino? Então, o que que acontece? O treinador, todas essas especulações aí, pro treinador ele é muito bom, né? Se o treinador puder ter, imagina ter esses caras no Argentina. É, se a gente puder ter esses atletas no nosso elenco, eu acho que todo treinador quer ter, mas existe processos, existe negociações, existe questões do próprio atleta, então assim, a gente sabe que existe uma tradição aqui de ter atletas de nome, o próprio Jorge Henrique, que passou aqui, então assim, isso é bom, eu não posso afirmar que existe, mas são atletas de bom porte, mas eu acredito que, se não for nenhum desses aí, acredito que vai ser um Camisa 10 aí, que tem uma certa experiência no futebol, que possa agregar valores, para o norte, mas a gente fica na expectativa. Aproveitar esse gancho das perguntas que a gente recebeu lá no nosso perfil do Instagram, o Elinho Itabira pergunta, o que representa em sua carreira a passagem pelo Valério em 2023, onde conseguiu acesso? Então, o Elinho foi o nosso supervisor lá, eu falo assim, o futebol, você tem que deixar amigos, então graças a Deus, deixei amigos, o Elinho foi um amigo que eu tive, um cara que ajudou muito no processo nosso lá, e eu falo, o Valério foi algo muito importante para mim, porque você ir para um clube e poder dar um acesso e marcar na história do clube, da torcida, da cidade, então o Valério, todas as dificuldades que a gente teve lá dentro, mas todo o profissionalismo, tudo que a gente fez lá, acho que foi marcante, é um clube que eu joguei, em 2000 eu joguei no Valério, em 2023, eu voltei como treinador e eu acredito, vou ficar na história com o treinador que devolveu o Valério para a elite de futebol do módulo 2, do futebol mineiro, então assim, foi uma passagem que acresceu muito, eu como treinador, eu como pessoa, então o legado que a gente deixa, foi um tempo muito bom e precioso, porque eu acho que, igual eu falei, fez parte do meu processo. Vamos falar da competição, porque já começa, como eu disse no início do podcast, já está batendo na porta ali, dia 4 já tem jogo, Norte versus Caldense, não se sabe o horário ainda, mas no dia 4 de maio já é a estreia. Como vai funcionar essa preparação para essa competição, para um jogo contra um time que conhece bem o campeonato mineiro ali, a Caldense, a veterana, já é bem conhecida e tradicional no futebol brasileiro? Então, primeiro a expectativa de iniciar os treinos, aí você se preparar para uma competição. A gente vê que o módulo 2 esse ano, vai ser cada ano que passa mais difícil, tem equipes tradicionais, o próprio Caldense que acabou sendo rebaixado. Uma surpresa até o rebaixamento. Sim, uma equipe que muitos anos permaneceu na primeira divisão. Um trabalho para os grandes. Exatamente, exatamente. Então, a gente sabe que é uma equipe que vai ter um investimento muito alto também, quer retornar, é uma equipe que tem uma estrutura também muito semelhante em termos de treinamento, financeiro, então, mas eu acho que é bacana a gente poder estrear diante do nosso torcedor, estrear diante do nosso torcedor. Aquela primeira imagem, que a gente possa construir algo positivo, iniciando com uma vitória, onde dá toda aquela tranquilidade. existe aquela ansiedade de estreia, montagem, equipe ideal. Então, assim, tudo isso eu acho que tem que ser muito bem planejado, trabalhado, um processo, então, já está logo aí, competição, você vê, falta pouco tempo para a gente apresentar, depois pouco tempo para a gente conseguir montar o elenco totalmente, os treinamentos para a gente poder iniciar e poder iniciar bem. Você falou sobre os adversários, o Norte vai ter um caminho muito longo aí para percorrer, já que o Norte de Minas, Montes Claros, é uma cidade longe ali dos grandes centros e serão viagens para Poços de Caldas, Varginha, Patos de Minas, mas, pelo que a gente estava conversando em off, vocês conseguiram meio que organizar ali a tabela para que não tivesse esse tanto deslocamento, né, porque acaba prejudicando ali a condição dos jogadores, a questão do cansaço também, o descanso para o jogo. Vocês conseguiram mexer um pouco na tabela enquanto é isso, né? Não, na verdade o que acontece, eu acredito que teve um pouco um... Na montagem, né, nas divisões da chave, né, que regionalizaram, eu acredito que o Norte foi o maior prejudicado em termos de deslocamento, é o clube que vai viajar mais e tudo, então eu acredito que isso a Federação deve ter observado, deve ter tentado, né, fazer algo que possa às vezes diminuir esse desgaste e tudo, né, então a gente conseguiu aí nesse campeonato a gente tem um deslocamento, parece que o Varginho e o Boa vai ser na quarta e domingo, então assim, você vai ter pouco, aí você já elimina 1.600 km, né, que é ir de volta para Varginha, né, então já ajuda você ter essa logística, né, então de quilometragem, tudo, então toda a estrutura também que a gente vai planejar essas logísticas, né, o desgaste do atleta, né, e tudo, então acho que isso aí já facilita em termos de dois jogos aí que você não vai precisar bater e voltar, bater e voltar, então já te ajuda na sua logística, né, então assim, acho que isso foi bom, mesmo assim, a gente vai ter outros deslocamentos, outras viagens longas, o bom aqui que o próprio Vitor, né, ele te desse as condições de poder viajar dois dias antes, né, para ser com o atleta, porque queira ou não, você vai perder um dia de viagem aí até você conseguir recuperar, né, noite de sono, o atleta não recupera a noite de sono, né, se perder, então assim, eu acho que tudo isso está dentro do nosso planejamento. Bem trabalhado. Eu queria que você contasse também dos adversários um pouco, Caldense, Varginha, próprio, o próprio Mamoré, Mamoré, você joga contra o Mamoré também, né? Sim, o Mamoré, o RT, boa. Sim. Contasse um pouquinho desses adversários aí, como você tem percebido aí a montagem do elenco deles também, eles não têm divulgado muito assim como o Norte, mas já se tem uma ideia de como eles vão chegar para essa competição? Então, são equipes de tradição, né, por exemplo, o Mamoré, ano passado a gente tinha a oportunidade, subimos juntos, né, é, 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 com bons atletas também, estrutura muito boa, boa, né, um clube que vai brigar, né, pelo acesso, é, o RT, a tradição também, né, um time que também, a gente está vendo a movimentação, um time que vai investir, né, um time que está vindo com investimento, o Boa, acabou de vender, agora aparece o estádio deles lá em Turutaba, se eu não me engano, né, e está com investimento alto também, um clube que disputou Série B de brasileiro, né, então, assim, é, o Varginha, de todos aí, é o que está movimentando, assim, acredito também que trocou um pouco a diretoria lá, deve ter um investimento também, a Caldense, nós falamos sobre ela, né, é uma, uma equipe que vai, vai investir, né, que eu acredito que é a, é a favorita aí, para, para brigar pelo acesso, para brigar pelo acesso, né, então, é uma chave muito, muito difícil, né, é uma chave muito difícil, de clube de tradição, mas, como do lado do lado também, tem outros, também, tem clubes bons também, mas, eu falo assim, diferente, né, dos clubes que a gente vai enfrentar, a gente sabe do nosso valor também, a gente sabe do, do elenco que a gente está montando, a gente sabe do planejamento que a gente tem, é, objetivo, desafio, né, então, assim, é, encarar a competição, né, saber jogar a competição, eu falo que, é, divisão de acesso, você tem que saber jogar ela, né, às vezes vai ter que fechar sua casinha ali, ganhar o jogo, 1x0 é goleada, é, goleada, né, fazer, acho que essa competição você tem que pontuar, tem que pontuar, principalmente em casa, pontua em casa, consegue buscar ponto fora, acho que esse é o primeiro objetivo da classificação, né, aí depois ali, aí já é outra, outro cenário, acho que essa competição, ela se divide em duas, duas etapas, a primeira de classificar, classificou, passou a etapa, aí não rompe a etapa, que é a do acerto. E a gente torce muito para que dê certo, para o Norte conseguir esse acesso, ano passado a gente, a gente torceu tanto, bateu na trave, e creio que o torcedor está, está aí, confiante para esse acesso, eu queria que você falasse, dessa sua mensagem final, para o torcedor, já convocar também, aí os gladiadores, para estarem presentes no primeiro jogo, e nos demais também. sim, é, agradecer, né, pela, recepção, né, pela expectativa, agradecer aí, pelo, pela confiança, né, é, precisar muito do torcedor, precisa muito do apoio, né, vamos fazer algo que vai ser, algo marcante, né, até me vem a memória, quando a Islândia, na Copa do Mundo, né, fizeram, tipo, uma, todos os jogos com a torcida, né, eu vejo que tem isso aqui, o clube com a torcida também, vamos abraçar, né, vamos estar juntos, vamos estar, um pensamento positivo, né, vamos estar ali, enchendo ali o casimiro ali, para que a gente possa fazer ali, nosso caldeirão, né, e pode ter certeza que trabalho, profissionalismo, né, entrega, cobrança, é, a entrega, eu vejo os esforços do Vitor, para que tudo dê certo, né, para que o clube consiga o objetivo, né, nos dando toda a estrutura de trabalho, toda a estrutura para que o, o torcedor também tenha esse, como se diz, esse retorno também, esse respaldo, né, também, tem essa, essa entrega para o torcedor também, né, então, assim, é um ano promissor, um ano de desafio, um ano de promessa, tenho certeza que a gente vai conseguir, é, esse objetivo. Paulinho, quero te agradecer por, estar conosco aqui nesse bate-papo, a gente conhecer um pouco melhor, o torcedor de Montes Claros do Norte de Minas, conhecer, porque o Norte não é, não representa só Montes Claros, né, são as sete micro-regiões ali, que é dito no símbolo do clube, quero te agradecer, sucesso aí nessa temporada, que consigamos o acesso juntos, né, porque a gente vai estar lá torcendo, claro, pelo time, agradecer a cada um que acompanhou até aqui, continue seguindo as nossas redes sociais ali, arroba webterra, underline, no facebook também, e acessar o nosso site, www.webterra.com.br, para ler as nossas notícias, e também tem um canal no YouTube, Web Terra TV, para acompanhar os demais episódios de podcasts, até o próximo. Não dê asas ao mosquito, a dengue já é um problema em todo o país, vamos evitar a proliferação do mosquito em nossa cidade, mantenha seu quintal limpo, verifique a caixa d'água, calhas e os vasos de plantas regularmente, mais de 80% do foco está dentro de casa, não dê asas ao mosquito, proteja a sua família, Prefeitura de Montes Claros, Prefeitura de Montes Claros